E aí, galera, segunda etapa, Copa FBR, cidade de Campo Limpo, Paulista. E aí, o cara é o Mamed, o cara é o Mamed, vamos lá! Valeu! Morre 40, mano. Morre 40, né? Morre 40, né? O que é que eu vou aí? Morre 40, né? Eu não vou, papai, não. Bom, bom, vão, vão! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Um abraço. Vamos lá. 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 Meu Deus. Se enroscou dois ali. É Vamos lá. 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 Vamos lá.